A CIDADE NO BRASIL 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 Não bota a mão, não bota a mão Bota a mão Bota a mão Eita, chica, vai por cima Até que o plano está um Prazerante, pega e volta em cima Bota a mão Pega embaixo e volta em cima Bota a mão 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 Bota 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 Tá deixando ele chegar Vamos, vem pra Lugo Golugue, Golugue Golugue sai Vamos lá! Vamos lá! Lávão! Lávão! A Lávão! Vai, Lávão! Lávão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!